O prefeito Edivan Brandão realizou uma bateria de entrega de ambulância para a unidade básica de saúde na zona rural do município. Foram beneficiados, nesse primeiro momento, o distrito de Breginho e os povoados Bela Vista e Cerco das Mulatas. O povoado Bela Vista foi uma das comunidades beneficiadas. Com a ambulância, a entrega foi feita pelo prefeito Edivan Brandão, acompanhado pela vice-prefeita Graciette Lisboa, vereadores, secretários e líderes religiosos. E aí está a ambulância, a ambulância, você entrega aqui para a comunidade de Bela Vista. A ambulância era o padrão SAMU, investimento real, investimento verdadeiro e adiciente para cuidar da saúde da nossa comunidade. Nós louvamos a Deus por essa bênção, como costumamos falar, e parabenizamos o nosso gestor Edivan Brandão por esse veículo que com certeza vai nos auxiliar muito. A gente espera que não necessite, mas se precisarmos nós temos aí. E eu fiquei um pouco mais surpreso no sentido de que não foi só essa aqui, eu achei que viria essa para essa região, mas veio uma ou outra lá para o Cerco das Mulatas. Então com certeza, principalmente o Cerco das Mulatas, que se estão mais distantes, precisou do veículo de uma ambulância, vai ter para vir para a cidade. Isso é de suma importância para todos nós. Os meus parabéns ao nosso gestor Edivan Brandão. No período do eleger o Edivan Brandão como presidente da Câmara, eu já acompanhava o Edivan Brandão, juntamente com o presidente Manoel da Concórdia em São Luís, ele lutando com o vereador Rigo Teles, que tinha doado uma ambulância para o povoado de Bela Vista. Mas devido força política, ele não conseguiu trazer essa ambulância para a Bela Vista. E hoje ele como prefeito está trazendo esses benefícios, tanto para o Brejinho como para a Bela Vista, para a Cerco das Mulatas, para o Alto Fogoso, para o Bom Princípio. Então é o governo Edivan Brandão mostrando que veio para mudar a vida do povo de Bacabal. Eu poderia citar esse dia um dia de sonho, um dia de sonho de todos nós, um dia de sonho, de realização de sonho do povo da Bela Vista, um dia de sonho de realização dos vereadores, um dia de sonho de realização do prefeito Edivan Brandão. Porque quando ele, prefeito, ele sempre correu atrás dessas ambulâncias. Aqui, como citou o Venanço, eu também presenciei ele lutando com os deputados, que ele fazia parte, para que ele trouxesse essa ambulância, com os prefeitos. Mas dizem que tem a hora de Deus, e essa é a hora de Deus. Deus quis que ele próprio, como prefeito, realizasse o seu sonho, o sonho de todos nós e o sonho do povo da Bela Vista. Nós estamos vindo do Cerco das Mulatas, entregando a ambulância para aquela comunidade, para aquela região. E eu fiquei muito feliz, porque é uma região que eu nasci, que eu convivi, e que eu sei e senti a necessidade. Hoje, também estamos aqui na Bela Vista, com o prefeito Edivan Brandão, com a Graciete, a nossa vice-prefeita, trazendo um benefício, uma ambulância que vai servir muito o povo dessa região, o povo desse povoado. O prefeito Edivan Brandão está de parabéns à Graciete, mas o orgulho e o parabéns mesmo que nós temos que nos dirigir, dirigir, é para a comunidade da Bela Vista e a comunidade da Zona Rural. Terminamos de entregar uma ambulância aqui no povoado Cerco das Mulatas, ontem entregamos no Brejinho, e agora, nesse momento, estamos aqui no povoado Bela Vista. A gente sabia aqui do desejo, assim como o Edivan era vereador, por essa ambulância aqui no povoado Bela Vista. E hoje, como prefeito, está realizando este sonho dele, que eu também, era o desejo dessa comunidade de Bela Vista. Parabéns, prefeito Edivan Brandão, parabéns à nossa vice-prefeita, Graciete, Lisboa, parabéns ao nosso grupo político, que tem dado sustentação para que possamos fazer esse grande trabalho para o Bacabal. Mas também não poderia agradecer também o esforço do deputado federal, João Marcelo, que tem determinação, tem ajudado o prefeito Edivan Brandão a fazer essa grande administração em Bacabal, do deputado estadual Roberto Costa, enfim, nosso grupo político. Quero mais uma vez agradecer o prefeito Edivan Brandão, que Deus ilumine a vida dele, a saúde dele, da família dele, para que ele possa continuar esse grande trabalho à frente do município. O prefeito Edivan Brandão, com sua visão política, sua visão administrativa, o que é que ele tem feito? Ele tem cuidado de todo o Bacabal. E essa ambulância significa cuidado com a saúde, cuidado com a população, cuidado com o nosso povo. O nosso povo, hoje, principalmente essa região, não vai mais necessitar de estar alugando o carro para transportar os nossos doentes. E sim, vão ser transportados com uma ambulância de qualidade e, com certeza, acompanhada de médicos, de uma equipe técnica que foram treinadas para fazer esse deslocamento. Portanto Edivan Brandão, parabéns, parabéns ao nosso grupo, porque nós temos um prefeito dedicado e um prefeito trabalhador. Prazeroso estar aqui nesse momento, ver esse posto, recebendo uma ambulância para atender a comunidade, isso é muito importante e o povo fica feliz. Nós temos mais uma entrega aqui no Porto Bela Vista, né, que vai atender 500 comunidades da qualidade. É aqui o local, onde vai servir para atender a população, para o que é chamado de transporte. E a nossa própria unidade básica aqui de saúde vai servir como um ponto de apoio para fazer a triagem da real necessidade do transporte do município, aqui do povoado para o município, para o nosso hospital geral em Bacabal. Essas ambulâncias vão ter técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, aqui para fazer esse acompanhamento das pessoas? Sim, tem, nós temos a nossa equipe aqui no local, no município, e temos um treinamento específico de realizar a produção para o motorista, que vai ser um condutor, se chamar de condutor socorrista, né, preparado para todos os atendimentos de primeiros socorros no momento que for necessário. Responsabilidade e carinho pelo povo, isso já são as marcas da administração do prefeito Edivan Brandão. levar saúde de qualidade para o povo. Para mim é um momento de felicidade em poder atender estas comunidades. Nós há três dias começamos a entregar ambulâncias na zona rural, e isso me deixa feliz porque eu gosto da zona rural, é de todo o município de Bacabal, mas no momento nós estamos agraciando as comunidades maiores e atendendo toda a sociedade bacabalense na zona rural com ambulâncias. E isso me deixa feliz, eu como gestor do município de Bacabal, é uma realização do sonho do povo, do sonho do prefeito Edivan Brandão, é distribuindo ambulâncias para atender melhor e dar qualidade de vida para o povo também da zona rural. Hoje aqui, estou no meu povoado, Bela Vista, povoado que eu nasci, me criei, e estou feliz de hoje estar entregando ambulâncias no UBS, que tem o nome do meu pai, o verediano Amaro de Faria. E isso me deixa feliz, como gestor do município de Bacabal, é estar realizando o sonho desta comunidade. Obrigado. Obrigado.